Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. Parte dos recursos vai ser usada na implantação do monotrilho que liga as cidades de Niterói a São Gonçalo. No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo federal fará o possível e o impossível para garantir que haja médicos disponíveis para atenção básica nos postos de saúde. Você vai ouvir também que termina essa semana o prazo para que estados e municípios enviem propostas ao programa Estação Juventude e assim ampliem projetos para jovens que vivem em áreas consideradas de risco. Estas e outras informações daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!